Você sabia que o Inatel oferece vários tipos de bolsa para tornar a sua graduação ainda mais acessível? São várias modalidades de até 100% para que você consiga estudar no Vale da Eletrônica Brasileiro. Acesse agora mesmo inatel.br barra sua bolsa. Sua Bolsa Inatel. Inscreva-se no vestibular Inatel 2022. Acesse no vestibular Inatel 2022.